Bom dia, boa tarde pessoal, terceiro, quarto e quinto ano. Essa aula é a aula que estou trazendo só para os alunos que não acompanharam a aula ao vivo do professor. E a aula que o professor propôs ao vivo foi a aula do Centro de Mídias da semana passada, da sexta-feira. Lembra que teve aula que eu falei para vocês depois da aula do MIT, a tarde até Educação Física, e foi sobre lutas, lutas, lutas de matriz africana. Lá no Centro de Mídias a professora falou o que era luta, o que era briga, a diferença, né? Lutas têm regras, é um esporte, briga é coisa feia, coisas que não podemos fazer, que não leva a nada. Então tem muita diferença, tá? De lutas e brigas. Lutas, por exemplo, os lutadores de qualquer modalidade, judô, boxe, capoeira, eles não podem usar o que eles aprenderam para sair na rua batendo nos outros. Isso que eu quero dizer, eles têm uma ética e se o professor deles saberem que eles ficam fazendo isso, eles são expulsos da modalidade, entendeu? Então isso é feito lá no lugar, na competição ou na reunião, na aula, não se pode fazer fora, ok? Combinado? Então antes do professor ensinar e trazer uma proposta de uma luta africana, uma luta conhecida, é típica do Brasil também, mas veio lá da África, que é a capoeira. A capoeira pode ser considerada luta, dança e jogo, beleza? Mas antes vamos fazer um aquecimento com uma música, cada um no seu quadrado. E nessa aula eu realmente só vou precisar de um quadrado, e esse quadrado pode ser imaginário, se vocês não quiserem marcar no chão, não precisa, tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou colocar a música, vocês vão, no começo, assim, ó, fazer um quadrado, contornar o quadrado, no ritmo, ó. A, do, a, do, cada um no seu quadrado, beleza? Ó. Contornando o quadrado. Ó o ritmo, ó. Passi, ó. Trocou a perna, agitando. Só de bochecha, ó. Não no rosto e vem tudo o braço. Girando. Ó o quadrado. Só pode o quadrado. Ó o quadrado, cada um no seu quadrado. Cowboy. Cowboy. Ó. Matriz. Desliga das coisas, igual no filme. Ó o quadrado. Ó o quadrado, Robinho. Ó. Quadrado. Robinho. Prodiciado. Quadrado. Cada um no seu quadrado. Ado. Aado. Cada um. Contorno para trás. Dança livre. Dança bonito. Pá, pá. Dança livre. Dança livre. Se vocês quiserem. Pá, pá. Dança bonito. Dança bonito. Dança bonito. Pá, pá. Dança bonito. Dança livre. Dança bonito. Pá, pá. Pá. Olha lá, atenção agora, hein? Nós vamos para a cadeirinha. Ó, abre a perna e bate a mão em cima. Abre a perna e bate a mão em cima. Flexão, empurra. Empurra, empurra. Flexão, ó. Bíceps, só até se braço. Flexão no botão mesmo. Quadrado. Para terminar as modalidades esportivas, hein? Corrida. No lugar, no quadrado. Estamos fazendo corrida. Obstáculo. Fugou. Natação. Nadando. No lugar, no quadrado. Eu disse, adoro. Tudo bem, pessoal? No seu quadrado. Ótimo. Então, aquecemos com essa música. A música antiga, da minha época. Então, Robinho, é um jogador antigo. Matrix é de um filme. Buchecho. Faz assim ao cantor, tá? Mas, é só para você. É legal, é engraçado. E deu para aquecer. Bebe água. E agora, vamos fazer alguns movimentos da capoeira. Por que a capoeira é considerada música? Porque tem instrumentos. Tem o biribal, tem o atabaque. Tem o recorreco. E os atletas, os lutadores, fazem os movimentos, a ginga e os golpes no ritmo dessa música. Tá? Paraná, uê. Paraná, uê. Paraná. Paraná, uê. Paraná, uê. Paraná. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é a ginga, ó. Afasta as pernas. Uma perna vai lá atrás, mas não cruza. Ela vai lá atrás, ó. E a mão aqui, ó. Certo, ó. 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 E com a ginga aqui, ó. Bem solta o corpo, ó. Bota a perna lá, ó. Pode deslizar. Então, essa aqui é a ginga. Tá? Treine a ginga. Que é importante. E sempre, eles não param de gingar. Faz o golpe, volta pra ginga. Faz outro golpe e volta pra ginga. E tem golpes de ataque e golpes de defesa. Eu vou ensinar quatro. Dois de ataque e dois de defesa. Os mais básicos e os mais fáceis. Beleza? Eu sei que tem alguns alunos que fazem capoeira, ou faziam, né? Antes da pandemia. E agora não pode ter aula. Mas quando eu voltar ao normal, é um esporte muito legal. Ganha flexibilidade, agilidade, força. Lembrando que é pra aprender pra saúde. Né? Pra se divertir. E tem respeito. Não tem briga. Que é muito diferente. Beleza? Então tá. Tô gingando lá, ó. Aí eu vou fazer um de defesa, ó. Que é só ficar de cócoras. Que essa posição é cócoras. Então esse golpe, esse golpe de defesa é cócorinha. E coloca a mão pra proteger o rosto. Ou essa, ou essa. Dependendo de onde vai vir o golpe. Tá? Aí volta lá na ginga, ó. Levantou já gingando. O golpe de ataque que eu vou ensinar é a bênção. Que é o quê? Empurrar e voltar. Aí já volta na ginga, ó. Ó. Você pode fazer com o pé direito. No caso aí, tá parecendo como se fosse esquerdo. Eu tô de frente pra vocês, ó. Volta ou esquerdo. Então esse golpe é a bênção. Mais uma vez, ó. Empurrei, voltei. Empurrei, voltei. É empurrar. Empurra, estende e volta. Então esse golpe chama bênção. Então o amigo tá lá agachado, você faz a bênção. Depois da vez dele. É sempre assim. Um ataque, um defende. Tem um sincronismo, tem um ritmo. E é bem legal. O próximo golpe que eu vou ensinar é esse aqui, ó. Tá aqui gingando, ó. Ó. Põe a mão aqui. Esquiva lateral. Por exemplo, você faz esse golpe que o professor fez, ó. O pé vai passar aqui e não vai acertar. Tanto pro lado como pro outro, ó. Esquiva lateral. Faça aí, treine. E o último de ataque é assim, ó. Sobe a perna e vai pra lá. Meia lua. Ó. Sobe a perna e vai pra fora. Meia lua. Sobe a perna e vai pra fora. Tá bom? Meia lua. Meia lua. Tá, pessoal? Então dá pra fazer aí. Cuidado pra não bater os pés nas coisas. Toma cuidado. Beleza? Então essa aula eu ensinei e fiz com os alunos lá no Google Meet. Nós estamos entrando toda sexta-feira, ó, os alunos do quinto ano. Toda sexta-feira, um e meia, quinto C, duas horas, quinto D. O terceiro ano D, de quinta-feira à tarde, duas e meia. O terceiro ano E, de quarta-feira às duas horas. E os quartos anos de quarta-feira, quarto C, quatro horas da tarde. E quarto D, quatro horas e meia da tarde. Tá? Se vocês estão com dificuldades, lá no blog tem orientações. E se vocês solicitarem ajuda pra fazer, pra entrar. Lógico, tem pai, tem mãe que não consegue deixar o filho entrar porque tá usando o celular pra trabalhar. Ou foi trabalhar, tudo bem. Por isso que o professor tá fazendo o vídeo, pra vocês também terem acesso à aula. Beleza? Então eu tô fazendo esse sincronismo pra tentar chegar no máximo de pessoas. Tô colocando no blog também. E a devolutiva é feita pelo Cazum, pelo e-mail. Foto, vídeo curtinho. Se vocês não quiserem fazer foto, nem vídeo, eu vou dar mais uma sugestão. Faz uma redação, tipo um relatório. Beleza? E manda pro professor, se vocês não quiserem mandar foto e nem vídeo. Mais uma opção pra vocês. Aí, um relato curto. Ah, professor, gostei. Eu aprendi isso. Eu fiz isso. Coloca o nome dos blogs que eu falei, das atividades. Beleza? Tchau, até a próxima aula. Tchau.